Olá pessoal, hoje eu quero mostrar essa linda floração da minha orquídea vanda e falar um pouquinho sobre como eu estou cultivando ela. Eu só tenho duas vandas aqui no meu cultivo e essa é a primeira floração de orquídea vanda por aqui e eu estou simplesmente encantada. Achei a floração dela belíssima, é um tonzinho aí de roxo bem claro, meio azulado e as flores delas são bem diferentes. Elas têm duas das pétalas viradinhas para trás, olha aqui que graça que é essa floração. Eu não sei se ela é uma vanda ou uma vandácea, eu comprei essa planta na internet o ano passado e ela não veio identificada. Estava escrito no site apenas que era uma planta na promoção e que tinha algumas avarias e realmente ela veio com poucas raízes, mas o vegetal veio bem ok. Desde então eu plantei ela, estou cuidando dela e para minha alegria ela está florindo aqui pela primeira vez. Ela já veio uma planta adulta, mas como ela tinha poucas raízes eu achei que ela iria demorar para florir, mas até que ela floriu bem rápido por aqui. Olha aqui como está o vegetal dela, o vegetal veio bem ok, não veio assim com doença nem nada, ela só tinha poucas raízes mesmo. Mas dá para ver aqui no vegetal que é uma vanda bem florífera, tem sinais de florações anteriores. E aqui no meu cultivo com os meus cuidados ela soltou várias folhas novas, as folhas estão manchadinhas porque eu apliquei fungicida nela e nas outras orquídeas. Começou a soltar bastante raízes também, a maioria das raízes estão dentro do cachepô, mas dá para ver aqui algumas raízes. Eu apenas prendi ela aqui, eu não usei substrato, tem alguns cacos de telha, mas é só para firmar a vanda aqui dentro do cachepô. Essa é uma orquídea que ela não precisa de substrato, ela se desenvolve na natureza com as raízes totalmente livres. Eu só usei o cachepô para deixar aqui a estética dela mais bonita e também para dar sustentação. Coloquei um pouquinho de esfagno ali no cantinho para segurar um pouco de umidade e é assim que eu estou cultivando a minha vanda, não tem muito segredo aí no cultivo dela. Ela tem aqui algumas raízes mais longas que ela soltou aqui no meu cultivo, as ponteirinhas estão recolhidas, eu acho que é por conta do frio e também por conta da floração. Mas essas raízes estão bem saudáveis, inclusive ela está até vindo com raizinha nova. Acho que assim que passar essa floração e o clima der aí uma esquentada, ela vai continuar a desenvolver novas raízes. E parece que ela está gostando aqui do meu cultivo, já que ela emitiu uma haste floral. Ela não veio com aquela haste floral muito grande, mas essas seis flores que ela produziu já é para mim um motivo de muita felicidade, já que ela veio com poucas raízes, um pouco debilitada e está florindo bem rápido aqui no meu cultivo. A vanda é uma orquídea lindíssima, então eu fiquei muito feliz com essa floração. E com certeza essas lindas flores merecem seu like, então deixa o like aí no vídeo porque seu like é muito importante para mim. E agora eu quero mostrar uma outra vanda que eu tenho aqui no meu cultivo, que é essa vanda aqui. Essa daqui eu cultivo ela desde bebezinha. Eu comprei ela bem pequenininha, ela veio aí com mais ou menos umas cinco folhas e eu estou cultivando ela há mais ou menos uns dois anos. E ela está até se desenvolvendo bem aqui no meu cultivo. Eu não recomendo comprar mudinhas de vanda porque demora demais para crescer, não é uma orquídea que cresce rápido. Então a gente tem que ter bastante paciência, mas a minha até que está indo bem. Plantei ela na época aqui no pet com reservatório, ela gostou bastante, soltou várias raízes novas. Olha aí como ela está cheia de raízes. Agora que ela está soltando aquelas raízes maiores, mais aéreas, porque ela cresceu mais. E essa daqui, diferente da outra, está com as ponteirinhas das raízes totalmente ativas. Ela está com um vegetal bonito também, só que o vegetal dela está buscando a luminosidade. Então acaba que ele fica meio torto aqui no vaso. Até acoplei aqui a garrafinha pet nesse cachepô para ver se eu consigo controlar o desenvolvimento dela. E ela ficar mais ereta, mas como ela fica na minha varanda, a tendência é ela buscar a luminosidade. Por isso ela acaba virando o vegetal. Mas eu vou arrumar um outro cantinho para cultivar as minhas vandas, onde a luminosidade vem de cima. Aí elas vão crescer mais retas. Como essa vanda é uma muda, ela ainda não floriu por aqui, mas ela eu comprei identificada. Ela é aquela vanda pachara. É uma vanda bem comum a gente ver ela bastante nos sites de orquidário. Se eu tivesse comprado ela adulta, eu já teria visto a floração dela. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o cultivo das vandas. Como eu disse, elas são plantas que não precisam de substrato. Você pode plantar ela com as raízes nuas e elas vão se desenvolver muito bem. Mas são orquídeas que demandam bastante rega. Isso aqui seca super rápido. Então eu preciso regar essas minhas vandas todos os dias. E naqueles dias em que o ar está muito seco, eu borrifo água nas raízes delas na parte da manhã e rego elas normalmente na parte da tarde. Quando o clima está mais úmido, eu não faço isso. As vandas, elas são originárias da Tailândia. Lá o clima é quente e úmido. É bem parecido com o clima das nossas florestas tropicais. Então essa é uma vanda que para ela se desenvolver bem no nosso cultivo, ela vai precisar de uma alta umidade ambiente. Se a gente cultiva as nossas orquídeas em um local muito seco, muito provavelmente a gente vai ter dificuldade para cultivar a orquídea vanda. Vai ter dificuldade para manter ela bem bonita e saudável. Essas minhas vandas ficam aqui na minha varanda. Eu tenho plantas terrestres aqui bem perto delas e mesmo assim eu acho que a umidade ainda não é suficiente para elas. E ainda falando um pouquinho sobre o ambiente, as vandas são orquídeas que não toleram frio intenso. Elas são plantas de regiões mais quentes. Então se você mora em regiões muito frias que chegam a dar aquelas temperaturas negativas no inverno, eu recomendo que você proteja sua vanda nessa época do ano. Muito frio vai prejudicar o desenvolvimento delas e elas podem até queimar o vegetal. Então é importante proteger a vanda no período do inverno. E um outro fator muito importante para a vanda se desenvolver bem e florir é a luminosidade. Elas precisam pegar luz solar filtrada para florir. Não vão precisar de uma alta luminosidade, igual algumas espécies de catleia, mas elas também precisam do sol para florir. Se não tiver sol, se não tiver luminosidade, muito provavelmente a sua vanda não vai florir. Então o cantinho ideal para cultivar as vandas vai ser aquele cantinho com uma boa luminosidade, onde elas recebam luz solar filtrada. Não pode ser um local congeadas e muito frio. E tem que ser aquele local onde você possa fazer regas frequentes e que tenha bastante umidade ambiente. Nessas condições a sua vanda vai se desenvolver bem e vai florir muito. E um outro aliado importante vai ser uma boa adubação. As vandas são orquídeas que demandam mais adubação. Elas ficam com as raízes livres, então a gente precisa sempre estar adubando elas. Eu faço aqui nas minhas vandas adubações semanais e eu uso dois adubos. O B&G Orquídeas e o Forte 94515, que é o adubo para floração. E eu alterno essas duas adubações. Em uma semana eu uso o adubo B&G e na outra semana eu uso o adubo de floração. Já tem uma playlist aqui no canal onde eu falo sobre a adubação das orquídeas. Eu vou deixar essa playlist aqui na descrição, porque lá tem vídeo falando do adubo B&G e também tem vídeo falando do adubo de floração. Eu mostro como fazer a diluição e também como aplicar a adubação. Então depois você vai lá conferir na playlist esses vídeos. Então essa é a primeira floração da orquídea vanda aqui no meu cultivo. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa floração. E se você souber a ideia, a identificação dessa orquídea, deixa aí nos comentários que eu vou amar saber. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. E se você gostou desse vídeo, acha que ele pode ser útil para alguém, compartilhe ele com outras pessoas e aproveita e já se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Vou deixar aqui na tela final outro vídeo repleto de dicas sobre o cultivo das orquídeas e também a playlist de adubação para orquídeas. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho